E aí, brabitos? Beleza, aqui é o cara do outro meu vídeo, hoje aqui estamos no Fortnite. Então bora que bora, família, lançou nova temporada, me apoia na loja de itens, é a YouTube, que é o IML, tudo junto, beleza? Então bora que bora, minhas primeiras impressões do Fortnite, enrolação, bora, né? Vídeo extra aí da semana, então bora, né, Cachoro? Opa! Esperando na fila, mano. Todo dia tem uma merda. E aí, família, voltei, demorou 40 minutos, mas vamos ver se vai iniciar agora, né, rapaz? Vamos lá, conectando, pam, 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 pam. Quero entrar no Fortnite, ó o Epic Game. Quero entrar no Fortnite aí. Agora tá conectando, bora que bora, Cachoro, eu confio, hein? Ó, galera, tem um gatuno ali, tem o Doutor Estranho. Vamos assistir ao trailer. Vamos reagir ao trailer. Ó o sapão ali. Ih, rapaz, furou o bucho. Grano, boludo. Deixa eu vir no moleque. Que loucura. Digamos que eu tô reagindo a segunda vez, porque eu já tinha visto, família. Eu vi de madrugada. Que loucura. Que da hora essa esquina, mano. Que loucura. Pelo que eu vi, galera, não vai ter construção, spoiler aqui pra vocês. Não tem construção nos modos padrões. Que viagem é essa, véi? Ó lá, o Doutor Sloane. Ó lá, galera. Granola. Que top, né, família? Ó o Doutor Estranho, meu irmão. Granola. O Homem de Ferro ali. Queixinha antiga. O Homem de Ferro ali. Só o Person. Ó o passe de batalha, vamos ver. Loucura, rapaz. Gostei, mané. Comprar o passe de batalha, né, mano? 950 V-Bucks. Então, bora que bora. 950 V-Bucks, né, manito? Bora que bora, rapaz. Comprando. Papo. Essa é a primeira skin do passe. Granolinha. Gostei, mané. Então, galera, a Epic Games foi a maior granola essa temporada. Tipo, a temporada passada. Porque ela não falou nada sobre o que ia ter, galera. Ficou meio no sigilo, tá ligado? E no último dia ela falou que ia ter a atualização. Então, bora ver o passe de batalha aqui, ó. Principal. Vamos ver, galera. Passar bem rápido, né? Pra não enrolar. Porque eu quero entrar no mapa, no jogo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês. Olha que legal, rapaz. Loucura. Indo armando metralha. Mostrar bem rapidão pra vocês, família. Vamos lá. Um granulo. Galera, eu sempre faço esses vídeos, né? Há muitas temporadas atrás, assim. Até quando eu era da Xbox, eu sempre trazia esse vídeo. Então, é de lei já. Beleza? Então, bora que bora. Loucura, rapaz. Ficinho aqui. Da hora, velho. Dos set. Top, top, toperson. Granola. Último é o Doutor Estranho ou ele é a skin? Ah, não. Ele é o último. Top família. Caraca. Voltei, galera. Então, bora que bora aqui, ó. Com o ônibus de batalha. Mudou um pouquinho do ônibus de batalha. E tem os lugares novos. Ficar em torres tortas pra ver como que tá, né? Granola. Tem um negócio ao redor aí. Que viaja é essa? Bora pra torres torta, meu irmão. Que loucura aquela ali. Escuta, eu sou a Imaginária. Você não me conhece, mas temos seis amigos em comum. E um problema. A ordem imaginária bloqueou as construções. Mas nós vamos resolver isso. Até lá, você vai ter que aprender a se virar nos terrenos baixos. Que da hora, galera. Pelo menos tem um contexto. Por que foi retirado. Ih, rapaz. Nossa, galera. Tem primeira pessoa nessa arma, véi. Ô, louco, bicho. Vai tá online já, né? Começa Fortnite. Curando os caras, né? Que legal, família. Existei, tem um contexto. Tipo, eu não vou cortar muito esse vídeo, tá ligado, família? Mais um vídeo informativo. Diga-se de passagem. Deixar a gameplay rolar, tá ligado? Não vou colocar muitos memes. Eu quero postar hoje mesmo, tá ligado? Então, bora que bora, família. Como que vamos? Vamos ver se vocês gostam desse estilo de vídeo. Tipo, o vídeo que eu postei hoje de Fortnite. Eu fiz uma edição bem louca, né, meu irmão? Granola. Esse aqui vai ser mais simples. Beleza, então. Bora que bora. Como que faz? Ah. Noi, que louco. Caraca, dá um pulão. Ó, tem tipo uma barra de estamina ali embaixo. Abaixou a família. Ó, carregou. Que top, véi. Agora tem parkour. Muito doido. Não tem construção. Agora que eu me liguei, mano. Ubisoft. Virou Call of Duty, meu irmão. Será? Ih, rapaz. Tá 12 aqui. Será que a pump voltou, manito? Pelo que eu vi, a pump voltou. Não tem construção. Deixa eu ver o que mais, galera. Que eu já vi, tá ligado em outros canais. A ver se dá pra deslizar. Nunca que eles iam tirar a opção de deslizar, né, galera? Certos pontos fracos. Tem as missãozinhas. Como de lei, né, mano? Nossa, galera. Eu quase que eu não pego a skin do Homem-Aranha Branco. Que eu queria pegar bastante, tá ligado? Tinha que ter... Tinha que chegar no nível 140, galera. Entendeu? Mas deu bom. O que que mudou aqui em Torre Store? Tem um cara aqui, hein? Eu anulo. E, rapaz... Como que eu vou sair daqui, manito? Tive uma ideia. Ou se eu acho uma lata de lixo. Vou fazer uma clipada aqui já, rapaz. Não consegue, né? Vamos descer o prédio, então, rapaz. Tem um cara subindo aqui, ó. Opa. Que da hora, né? Em primeira pessoa, a arma, velho. Que top, rapaz. Aparentemente era bot, mas vai aqui, né? Eu errei altos tiros, mano. Granol. Tem tanque de guerra também. É verdade. Da hora. Sniper caçador. Fina. Que isso? Baraca. Granola. Barraca, né, bicho? Tocou a vida full agora. Nem sei como que funciona esse parkour aí. Vamos ver como que funciona, né, rapaz? Granola. Granolinha. Vamos descer aqui, galera. Vamos ver se esse cara é de tanque de guerra. Mano, que loucura, né? Ficar sem construir. Nunca achei que ia acontecer isso. Acho que eles vão testar feedback do... Da comunidade, né, galera? Tipo, lançar um modo por tempo limite. Tipo, um modo... Ih, rapaz. Ó, já ia construir, galera. Ubisoft. Eles vão lançar um modo... Tipo, o pessoal gostar. Eu acho que eles vão lançar um modo... Tipo... Que é sem construção mesmo, né, galera? Tá ligado? Que loucura. Vamos fazer um parkour, então. Vamos fazer esse parkour, rapaz. Vamos ver. Irineu. Vamos ver, rapaz. Pegar os materialzitos. Tomar o guia azul aqui, rapaz. Quebrar tudo, cachorro. Rapaz... Ó, o monstro vindo ali, rapaz. Sai de mim, granola. O cara saiu do tanque. Vou roubar esse tanque dele, hein. Peraí, família. Nunca tá me vendo, né, mano? Sai do tanque de novo. Não atira em mim, não. Não tem ninguém aqui, não, rapaz. O cara tá... Tá buscando, velho. Sai desse tanque aí pra me roubar, mano. Não, não vem pra cima de mim, não. Nossa, cara. Nunca verás que é o Vito aqui, mano. Granola. Queria roubar esse tanque dele, galera. Pelo menos já virar um dia. Vamos jogar em co-op. Jogar em co-op, então, mano. Ih, rapaz. Não sabe dirigir o tanque de guerra, manito. Será que ele não consegue usar o míssil? Eu tô bugado, né, mano? Tem esses bagulhão gigante aí também. Tá novo. Parece a nave espacial que tinha. Onde que eu acho um tanque desse? Ó, os caminhões pretos agora. Agora eu tenho que dar um jeito de dar fuga, mano. Adeus. Adeus, 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 adeus. Corre, Barry. Granola. Nunca acertarás tiro e que é o Vito, manito. Porque explode fácil. Acredito que não, né? Vamos subir nesse bagulho aqui, então, galera. Olha lá, ó. Dirigível. Dirigível. Ah, ó aí. Hum, grano. Tem cara aqui, rapaz. Será que é aqui que acaba a gameplay do que é o Vito, mano? Que isso, rapaz? Maçarico de conserto. O que que conserta, será? O que é o cara? Vito. 15 anos de curta, que loucura. Calfdute, mano. Por que que é isso? Ah, isso aqui é tipo um bagulho que você coloca na frente do carro pra ele quebrar tudo. Tipo, os carros viram bico de aço, tá ligado? Pô, testa aí um carro. Vamos sair daqui, né, mano? Que top. Da hora, velho. É porque o Games lançou a baba nessa season. Termoriu. O que acontece mesmo com esse bicho? Ah, fiquei... Ah, mano. Mas vamos jogar assim mesmo, mano. Granola. Não sei se a gente acha uns caras aqui. Transformar esse carro aqui no bico de aço, mano. Vamos ver. Vamos ver, família. Confia. Olha que top, mano. Virou ponta de aço. Será que dá pra fazer isso com o caminhão, velho? Eu queria que saísse esse efeito, mano. Agora eu caguei na gameplay. Vamos quebrar tudo aqui, ó. Ó, virou o bico de aço, velho. Granola. Aí, ó. Saiu. Top, velho. Vamos ver se eu acho um caminhão pra fazer isso, velho. Se o caminhão vai virar o bico de aço daí, mano. Granola. Nossa, ponta de aço. E pior que no vídeo que eu gravei ontem eu falei que o caminhão pareceu ponta de aço, velho. Agora é o ponta de aço de verdade, manito. Olha lá. Ponta de aço, cachorro. Granola. Vai, eu vou lutar com aquele cara. Vou lutar com aquele cara ali, família. O vídeo vai ficar tão grande, né, manito? Eu vou ganhar a luta, rapaz. O vídeo vai ficar gigantesco. Que é o Vito do Fortnite. Hoje é o dia do Fortnite, mano. Segundo vídeo de Fortnite. Confia. Toma. Rapaz, vai tomar, família. Aqui, rapaz. Gostei dessa primeira pessoa. Toma, seu vagalão. Safa Johnson. Não tem construção, mano. Tem que usar a estratégia, ó. Seja tranquilo. A arma dele é a melhor. Ela não pega tiro. Toma, seu safa Johnson. Tomando a jabiraca, mano. Vai pro aço. Ponta de aço. Olha a arminha do cara, velho. Quase que eu fui pra vala. Nossa, doze de tambor. Ih, rapaz. Agora a baguncinha vai começar. Agora a baguncinha vai começar, cachorro. Rapaz. Não consigo construir, mano. Toma. É bote, né, mano? Mas melhor do que nada. Um tanque de guerra ali em cima, velho. Tá interessante sem construção. Tá diferente, mano. Eu gosto dessas. Poderia... Eu acho que ganharia mais pessoas no Fortnite, né, galera? Tipo, se tivesse um modo sem construção e outro com construção. Tipo, tinha pessoas que preferiam ir com construção e outras sem construção, né, galera? Granola. Eu gostei que tem o bico de aço agora, rapaz. Eu só fiquei em torres tortas, né, mano? Vamos sair daqui, rapaz. O carro tá meio diferente. O carro, sei lá. Não sei se tá alagado. Vamos sair daqui. Vamos pra aquele negócio ali. Eu sei que tá fechando, mas bora lá, velho. Dar uma entrada aqui, vai ser. Nada demais. Não é nada demais, família. Vamos se rilar aqui, né, mano? Se não perdemos... Fortnite sem construção. Eu tô bugado até agora, rapaz. Hum, mais um bagulho do bico de aço. Transformando esse carro no bico de aço. Ih, rapaz. Só é tomado bico... Biquito de aço. Posso ter uma lag... Que isso? O FPS... Que isso? O Ubisoft já começou assim, já, mano? Ih, rapaz. O B... Ó, mano. Segura a... A dose de... Tufão, maneto. Aqui fura, rapaz. Granola. Bateu tufão no cara. Vocês viram a Ubisoft? Batendo aqui no Fortnite, galera? É... Vamos ficar full aqui, né, mano? Aqui não dá pra construir, né? Eu ia até falar assim... Não vou construir, mas... Não dá pra construir, né, rapaz? Agora esse cara vai ficar no tanque de guerra, né, velho? Eu também, se eu tivesse no tanque de guerra, eu estaria nele, mano. Já anola. Vamos dar a volta aqui, né? Tem que jogar, tipo... É... PUBG... E Warzone, né, galera? Na maciota. Será que eu ganho? Ih, confia. Ixi, não tem construção. Tem sete pessoas vivas. E o mapa tá meio grande, família. Verdade. Vamos lá, ó. O mapa tá bem grandão e... Tem só sete caras. Será que eu faço pra ganhar desse tanque, velho? Só atirando mesmo? Pela lógica, o tanque é forte demais, né? Eu lembro que na temporada... Acho que é a temporada sete, galera. Não sei o certo. Tipo, tinha... Tinha torres tortas, assim. Ela ficou diferente e não dava pra construir lá dentro, galera. Só dá pra andar com a picareta, dá pra pegar uma... Agora que eu me liguei, ó, família. A gente quebra. Só que não acontece nada. Granola. C4 voltou, cachorro. Corre, Berg. Corre. Galera, se vocês estão gostando de vídeo terça, quinta e domingo... Eu vou fazer live em outra plataforma, galera. Tô com um projeto, mas... Vamos ver. Se dá bom, beleza? Porque... Você vai que eu vou voltar a trabalhar no iFood, meu irmão. O tanque vindo aí. Não quero ficar perto dele. Será que me viu, rapaz? Que manito. Manito. Nunca verás que é levito, mano. Tô escondido, mano. Eu quero ir ali, mano. Mas os caras tão furando ali, rapaz. Eu explodo esse tanque. Tô com uma ideia. Quem chega lá, mano. O jeito é ficar escondido na moitinha, mano. Não atira em mim, não, safado. O tanque tá camperando ali, galera. Minha vó de fusca. Sai daí, seu vagalume. O que eu faço, velho? Precisava de um tanque desse também, né? Pra furar. Se o tanque vim pra cima de mim, mano. Vai, não. Ih, manito. Esconde minha vó de fusca, mano. Vou embora. Tem pra que eu posso tacar umas granadas nele. Mas não sei se o tanque é tão forte. Se voltar ali, perdeu, mano. Tô no aberto, rapaz. Aquilo lá. Um bot loucão atirando nos caras lá. Ubisoft. Ó a Heiberg. Ó o tanque lá. Tanque versus tanque? Será? É desses tanques aí, seus vagalume. Ih, será que o cara tá subindo aqui de novo, rapaz? Isso, os caras tão trocando, hein? Sacar granada, né? Explodiu o tanque. Vai, manito. Tomou na jabiraca, seu vagalume. Nossa, matei o cara ainda, galera. Nossa. É bot, mano. Será que o Fortnite vai deixar eu ganhar, manito? Só sou cego. Toma. Ih, rapaz. Tem cara aqui, hein? Muito estranho jogar Fortnite sem construir minha vó de fusca, galera. O cara aqui, ó. Toma, ganhei a partida, mano. Tinha bastante bote, mas eu acho que esses aí não eram bote, mano. Granola. Então, bora pegar nossa recompensa do paraquedas. Que louco, minha primeira partida eu ganhei. Ah, mas bora que bora, né? Aí, ó, galera. Meu glider novo. Já vou equipar, rapaz, porque eu gosto de guarda-chuva. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a quem assistiu. Deixa o like, bravito. Falou, galera. Nozes. Opa, o vídeo ainda não acabou. Muito obrigado ao Emerson Silva, a Kerdon OG, ao Head Oficial. Ao Marlin Couto, ao Silence, ao Sorveteiro Gamer, o Eric, ao Anzito 26 e o Back Samurai. Aí sim vocês me ajudam a trazer a qualidade do meu melhor vídeo aqui no canal. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri